Na valente terra nordestina Foi um dia de sábado que chegou em Serra Talhada um grupo de jornalistas e historiadores vindos do Ceará à procura de Davi Jurubeba para entrevistá-lo. Ao ser perguntado sobre os confrontos com Lampião, o velho pigarreou como que temperando a garganta, mas sem precisar forçar muita memória, e disse Foi no tiroteio das baixas, onde morreu meu irmão Olímpio, e de um lugar denominado Jacaré, onde constatei a bravura e resistência de Lampião, vendo a hora eu e minha gente partir desse mundo nas balas dos cangaceiros. Mas que mesmo assim, botamos bandidos para correrem. Com estas poucas palavras, ficou mais aguçada a curiosidade, e ele, sem interrupção, continuava a conversa. Fazia um tempão que ninguém ouvia falar de Lampião. As notícias eram as mais desencontradas possíveis. Falar se falava, mas ver o homem mesmo, para peitar, isso não. Até que um dia ele apareceu de supetão, próximo a Nazaré, na fazenda Pau dos Leites, onde num momento um parente meu, Pedro Tomás, estava dando os mergulhos no açude. O coitado saiu na maior correria, debaixo de pilheres e gailhofas dos cangaceiros, em direção a Nazaré. E aí se juntou um cunhado de homens armados, inclusive eu. Seguimos os rastros, constatando pelas pegadas serem quinze homens, que rumaram em direção a fazenda Baixos, uns doze quilômetros do povoado. Chegamos na frente da casa da fazenda, nos posicionando nos currais que ficavam depois do grande terreiro. Esperei um pouco, nenhum movimento ou voz, aí eu gritei. Lampião, filho da puta! Aí foi tiro para todo lado. Nós éramos apenas cinco, mas mostramos que Nazaré que se preza um vale por dez. Enquanto a gente amolegava o dedo no gatilho, gritava impropérias. Aí comecei a puxar uns assuntos que apoquentava Lampião. Lampião, bem que Zé Saturnino dizia que você não é uma bosta nenhuma. Menino, o cabra ficou mais azedo ainda. Aí gritava mais alto. Não fale daquele cabra safado. Aquele sim é um ladrão de bode, desordeiro e mentiroso. E tome bala. Tome gritos, desaforo. Já eram duas horas da tarde quando resolvemos cair fora do local da luta. Estávamos com muita sede. Pouca munição. Os olhos ardendo. Com o feio todo do fumacete da povra. E a vantagem era dos cangaceiros. Eles, dentro de casa com mais homens. Nós protegidos pela cerca do curral. Com apenas cinco nazarenos. Saímos de fininho, um a um. A certa distância nos encontramos. Todos os companheiros no ponto previamente combinado. E aí íamos em direção a Nazaré. Com muita fome, sede, mas com vontade de brigar. De repente, vimos chegando ao nosso encontro sete homens. Eram eles, meu tio Gomes Jurubeba, Manuel Flor, Manuel Jurubeba, Euclides Flor, Inocêncio, meu irmão Olímpio e outro parente. Meu tio foi logo dizendo, vamos brigar. Comemos uns pedaços de queijo e rapadura. Tomamos bastante água. Reabarticemos as armas. Criamos alma nova e partimos mais uma vez pro palco da briga. Já havia se passado quase duas horas do primeiro fogo. Agora éramos doze nazarenos. Ninguém percebia nossa presença se arrastando rente ao chão. Tomando posição no mesmo curral. Para liquidarmos com os cangaceiros que continuavam ocupando a mesma casa, como se nada tivesse acontecido. De cara vi logo o Lampião. Estava meditativo, encostado na janela. Alhei-o ao tempo, com a cabeça nas nuvens. Fiquei olhando pra ele e vi, não apenas o cangaceiro meu inimigo, mas o cabra macho que ele era. Altivo. Jamais dobrou o lombro pra quem quer que seja. Tinha palavra. O que falava era lei. Cumpriu o prometido. Acima de tudo era valente. Ele continuava vagando nos pensamentos. Aí me organizei pra atirar. Pus a cabeça dele bem dentro da alça da mira do meu rifle. Era o fim de Lampião. Quando exprimi o dedo no gatilho, vi que estava travada. Mentalmente soltei um palavrão. Fui destravar a arma silenciosamente, mas tive o clique inevitável. Nesse exato momento, Lampião deu uma cambalhota pra trás, correu zigue-zagueando e nós atirando no homem que mais parecia um gato aquato fazendo todo tipo de pirueta. Quando chegou no pé da casa, pulou pra dentro numa velocidade impressionante. A essa altura, os cangaceiros respondiam o tiroteio. Por um instante pensei em ter eliminado Lampião. Perdei a ilusão quando escutei sua voz. — Tá ouvindo, Davi? Todos os homens de Nazaré não valem um só da minha marca. Aí eu respondi. — Mas ainda hoje mando você roubar boda no inferno. Era tanto palavrão com a gente e com as mulheres que muitas vezes nem vale a pena repetir. Mas o tiro corria frouxo. Era uma barra funda infernal. Os cangaceiros tanto atiravam como gritavam. Arremedando os animais, cantando. Pareciam até que não tinham medo e a coragem pra brigar. E as bordas da insanidade. De repente, Pedro Tomás me puxou pelo braço. E mostrou-me meu irmão Olímpio, ferido. Conti na espinha, mesmo no meio das costas. Foi um banho gelado em mim. Fiquei mudo, com medo do pior acontecer. Sentei-me ao seu lado, pus sua cabeça nas minhas pernas. Nunca pensei na minha vida ver o irmão meu naquele estado. Deitado no chão, se esvaiando em sangue. Dizendo coisa por coisa. Cada vez mais paligelando. Para desfechar com mais dor este momento. Uma bala lá atingiu a cabeça. Quase me ferindo também. Fiquei louco. Não enxerguei mais nada. Meu irmão Olímpio morto. Cego de dor e ódio, eu gritei. Lampião! O Olímpio morreu. Todo mundo parou de atirar. Tantos cangaceiros como nós. Saltei de peito aberto para o meio do terreiro. Gritando para o sertão inteiro escutar. Lote de cangaceiros, filho do as puta. Lampião! Seus tiros acabaram com a vida do meu irmão. Vamos agora nós dois decidir nossas vidas na ponta do punhal. Venha, Lampião! Vamos disputar num duelo! Lampião calmamente respondeu. Sinto muito pela vida de Olímpio. Conheci bem de muito tempo. Era um menino novo, trabalhador. Eu, Davi, comecei a lutar mais novo do que ele. Mas nunca como esses que eram novinho e bonzinho. Quando mataram meu pai, eu tinha a idade de Olímpio. Quem sai para a chuva é para se molhar, Davi. Quem parte para a briga, corre o risco de morrer. Voltei a insistir. Vamos decidir na faca, só nós dois. Mais uma vez ele recuou. Davi, não brinca com quem está querendo morrer. Se está querendo morrer, empurre a faca na sua barriga. Agora mesmo estou com dois rifles apontados para você. Se mandar os meninos atirarem, eles atiram. Volte para seu lugar e recomeçamos a briga. Saí andando para a minha posição. Cada passo que eu dava era um tiro que disparava em direção à porta que Lampião estava. Ao chegar no local que me entrecheirava, recomeçou o tiroteio. Pouco mais de vinte minutos depois, tomba morto outro dos nossos. Foi inocêncio, jovem como Olímpio. E a partir daqui estávamos com gosto de derrota na boca. Os tiros não tinham piedade. A tarde estava cedendo lugar para a noite. Quando saímos das baixas, levando os dois corpos dos companheiros. Mais do que isso, um irmão e um primo. Foi luto em Nazaré e na minha alma até hoje. Isso foi no ano de 1924. O mês não me recordo direito. Tenho anotado no óbito e nos documentos. Mas não me alembro assim de cor. Só sei que era tempo de safra, de emburro. Com o Lampião virgulindo nunca foi minha intenção. Eu vou cantar todos nos destinos.